Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Uma boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 15 de março de 2023. Em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 992A de 2011, de autoria do deputado Marcos Vinícius, que obriga os restaurantes, hotéis, boates e similares na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. O referido projeto recebeu quatro emendas, cinco emendas e retorna às comissões temáticas. Em segunda discussão, projeto de lei 3.318 de 2020, de autoria do deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a instalar uma unidade do Poupa Tempo no município de Niterói. Em discussão. Em discussão. Para discutir, o nobre deputado Luiz Paulo. Eu queria só fazer uma pergunta mesmo, porque minha pauta está descendo. Qual foi o parecer? Um minuto, deputado Luiz. Parecer. De qual comissão, deputado? Esse aí, do segundo da pauta. É o segundo, projeto de lei 3.318, aí em segunda discussão. Mas qual foi o parecer original? A assessoria da CCJ tem a cópia do parecer? Em geral, às vezes, tem. Aqui não tem na pauta anotado os pareceres das comissões. Senhora se presente. Está em segunda discussão, e evidentemente é a última. Recebeu a emenda? Sim. É porque a gente já afirmou na CCJ, esse é o típico, tipo do projeto, que tem que votar, o caminho é votar pela transformação de indicação simples. O programa Poupa Tempo já existe, senão a gente vai votar 92 projetos de lei sobre instalar Poupa Tempo. E se a gente vir para a cidade do Rio de Janeiro, nas 30 regiões administrativas, então isso é específico de transformação de indicação simples. A CCJ deu o parecer pela constitucionalidade, mas o presente projeto vai discutir, deputada? Não, é só para poder orientar a nova deputada Célia Jordão, fico feliz de vê-la presidir na sessão de hoje. É que nós já havíamos conversado isso na legislatura passada para evitar de ter esse acúmulo de projetos tramitando na casa, que através de uma indicação simples resolve, porque já existe o programa Poupa Tempo no Estado. Então, que cada deputado que queira solicitar um Poupa Tempo no seu bairro, no seu município, faz através de indicação legislativa, senão não tem aí projeto tramitando. Esse entendimento é, inclusive, firmado recentemente na própria Comissão de Constituição e Justiça, mas esse projeto, que está na pauta, é de 2020. Talvez naquela ocasião, que tenha passado pela CCJ, não havia tido esse tipo de entendimento. Então, como está em segunda discussão e recebeu emenda, ele vai retornar à comissão temática, naturalmente vai avaliar a emenda e possivelmente passe por esse entendimento. Vamos tentar, através de uma resolução da mesa diretora, que isso sirva como regra geral aqui no Parlamento, para que essas solicitações sejam através de indicação legislativa e não projeto de lei, porque aí tem que limitar em comissão, aí cria toda uma série de embaraços, até para o próprio Paulo Ramirez. Perfeito, deputada Lucinha. O presidente do projeto recebeu duas emendas e retorna às comissões temáticas. Em primeira discussão, projeto de lei 536, de 2011, de autoria do deputado Dionísio Lins, que cria, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o Comitê de Logística reversa pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de defesa do meio ambiente favorável, com as emendas da CCJ, de saneamento ambiental favorável, com emendas e com as emendas... E com as emendas da Comissão da CCJ, de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável, com as emendas da CCJ e da Comissão de Saneamento Ambiental, de economia, indústria e comércio favorável, com as emendas da CCJ e com as emendas da Comissão de Saneamento Ambiental, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, e com as emendas da Comissão de Saneamento Ambiental. Relatores, deputado Luiz Paulo, Luiz Martins, Aspásia Camargo, Jânio Mendes, Valdeque Carneiro e Vaguinho. Em discussão, para discutir, deputado Samuel Malafaia. Logo em seguida, deputada Hélica Taquimoto. Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, deputadas, esse é um projeto muito importante. Logística reversa, às vezes a gente ainda não está acostumado muito com esse nome, com definições. Então eu trouxe aqui um resumo. E nós, a meu ver, precisamos fazer uma audiência pública, pelo menos a Comissão de Obras e Saneamento do Cumpra-se. Eu queria pedir uma audiência pública para que nós possamos juntar, porque as informações estão espalhadas em duas leis estaduais, e as leis, cada uma fala num aspecto. Como sabemos, a logística reversa, pós-consumo, é definida como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados para o reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos e outras destinações finais ambientais adequadas. Na prática, caracteriza-se pela coleta e encaminhamento à reciclagem ou outra destinação ambiental adequada de produtos e seus resíduos após o consumo e descarte no cliente final. A Lei nº 12.305, de 2010, Lei Federal, instaurou a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, também conhecida como PNRS, o marco legal que norteia a gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil. Um de seus princípios é o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e promotor de cidadania, assim como a visão sistêmica na gestão dos resíduos e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. A PNRS apresenta diferentes instrumentos. Eu vou ser breve, já estou acabando, porque eu não quero cansar vocês, mas é importante fazer essa consideração aqui. A PNRS representa diferentes instrumentos para alcançar esses objetivos, onde a logística reversa aparece como um dos principais na implementação da responsabilidade compartilhada dos resíduos. Sendo assim, como dito no artigo 33, que está faltando aqui, especificar melhor nesse projeto de lei, no artigo 33 da lei que eu citei, 12.305, a logística reversa é obrigatória para empresas fabricantes, importadoras, distribuidores e comerciantes dos seguintes produtos. Obrigatória. E muitas empresas não estão fazendo isso. Agrotóxicos. Empresas que produzem agrotóxicos e seus resíduos, vai colocar onde? E embalagens contaminadas. Pilhas e baterias. Pneus. Óleos lubrificantes. E os seus resíduos e embalagens. Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista. Produtos eletrônicos e seus componentes. Produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro. Esse projeto de lei, ele precisa considerar o decreto estadual, número 48.354, não está citado nesse projeto de lei, para criar esse comitê. Decreto 48.354, de 2 de fevereiro de 2023. É bem recente. E feito pelo governador do Estado. Então, eu quero, então, solicitar que seja, então, organizada uma ação em que nós possamos discutir melhor e fechar esse assunto, que é um assunto de grande, de revelante, relevante importância, fazendo uma audiência pública nessas comissões que eu citei. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado Samuel Malafaia. De qualquer maneira, o presente projeto recebeu dez emendas e retornará às comissões temáticas, ocasião em que poderá ser deliberada a questão da audiência pública. Com a palavra, para discutir, deputada Élica Taquimoto. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Obrigada, presidenta. Boa tarde a todas as pessoas aqui. Eu queria, antes de mais nada, saudar a iniciativa do nobre deputado Dionísio Lins. E eu pedi a palavra, presidenta, para ressaltar o quão importante é a logística reversa como ferramenta para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. De acordo com a WWF, que é o Fundo Mundial para a Natureza, embora o Brasil seja um dos maiores geradores de resíduos recicláveis do mundo, a cultura de responsabilidade pós-consumo ainda é muito incipiente. E, nesse sentido, eu quero ressaltar a relevante participação dos catadores e das catadoras e cooperativas de reciclagem, que têm papel muito importante nessa gestão dos resíduos sólidos urbanos. E, por isso, eu não poderia deixar de mencionar a iniciativa do governo federal de fomentar essa cadeia de recicláveis por meio de dois importantes regulamentos, que vou mencionar agora. O programa Diogo de Santana, Procatadoras e Procatadores para a Reciclagem Popular, o Decreto nº 11.414, de 13 de fevereiro de 2023, que tem a finalidade de integrar e de articular as ações, os projetos e os programas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal voltados à promoção e à defesa dos direitos humanos, das catadoras e dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. E o outro, o Decreto nº 11.413, de 13 de fevereiro de 2023, que institui o Certificado de Crédito de Reciclagem de Logística Reversa, o Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens, em geral, e o Certificado de Crédito de Massa Futura, no âmbito dos sistemas de logística reversa, de que trata a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esses são novos mecanismos que temos, que buscam ampliar as soluções integradas de implementação e operacionalização dos sistemas de logística reversa. E, por isso, meu voto é favorável ao PL. Presidenta, obrigada. Continuo em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões temáticas. Projeto de Lei 205, de 2015, de autoria do deputado Bruno Dauaire, que dispõe sobre prazo máximo para que a FETranspor atenda às solicitações dos consumidores usuários do bilhete único intermunicipal, estabelecido pela Lei nº 5.628, de 29 de dezembro de 2009. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. De transportes, favorável. De defesa do consumidor, favorável. E de economia, indústria e comércio, favorável. Relatores, deputados Max Lemos, Dionísio Lins, Felipe Poubel e Dionísio Lins. Em discussão. Para discutir, presidenta. Para discutir, deputado... Yuri. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos regimentais. Lembrou por conta própria, isso é importante. Presidenta, quero valorizar a iniciativa do nosso colega Bruno Dauaire pela proposição. É sempre bom a gente lembrar que a FETranspor é uma das maiores máfias do Estado do Rio de Janeiro, se espalha pelas nossas cidades, com várias empresas de ônibus que prestam um péssimo serviço aos cidadãos e cobra caro para esse tipo de transporte público sucateado, que de público não está tendo nada. A proposição do nobre deputado, ela ajuda a gente, inclusive, a garantir alguns direitos que, na hora do cumprimento, muitas vezes são obstruídos por conta das empresas de ônibus, que é o fato, por exemplo, de pessoas com deficiência, pessoas que fazem o tratamento de doenças crônicas, pessoas que possuem o direito à gratuidade de maneira temporária, em algumas cidades gestantes, puérperas. Então, acelerar, colocando um prazo para que a FETranspor e todos os seus sindicatos patronais associados de empresas de ônibus cumpram as solicitações sobre bilhete único, é tentar avançar num transporte verdadeiramente público e não mais apenas um transporte na mão dessas permissionárias e concessionárias que sucatearam o nosso direito de ir e vir. Então, vamos votar junto. Parabéns aí ao nobre deputado. Continua em discussão para discutir, nobre deputada Lucinha. Bem, o nosso deputado Bruno não está aqui presente porque ele assumiu a Secretaria de Deputação do Estado. O projeto é de grande importância. Para você ter uma ideia, estava conversando com o Luiz Paulo, esse projeto é de 2015. Yuri, esse projeto é de 2015. Olha quanto tempo se passou, esse projeto aqui na casa, que nem pautado foi. Está em primeira discussão. Inclusive, algumas vezes, eu solicitei ao Bruno, ao deputado Bruno, que solicitasse que fosse incluído na ordem do dia, já que a autoria do projeto era a autoria do deputado Bruno Dauari. É um projeto importante, principalmente para os usuários, porque os usuários ficavam que nem peteca à disposição da FITransport. Se ele perdesse o bilhete, só daqui a 15, 20 dias que ele conseguiria dar entrada na segunda via. E como nós sabemos que a FITransport é uma caixinha preta, então, esse projeto demorou muito a entrar em pauta para ser votado em primeira. Então, depois eu vou ligar para o Bruninho para dizer que entrou para votar. Depois de quantos anos aí? Mais de cinco anos. Esse projeto entra para votar na ordem aqui da pauta nossa. E dizer ao deputado Luiz Paulo, os demais deputados que estão aqui na casa, que a única coisa que o Bruninho colocou e que foi objeto até de uma conversa foi que o não cumprimento do artigo 1º, sujeito infratou a penalidade prevista no Código de Defesa do Consumidor. Foi só essa a alteração. Demais, o projeto está correto, enxuto, e eu espero que a gente consiga votar esse projeto primeiro em primeira discussão para dar oportunidade ao usuário de ter essa garantia, principalmente em relação à questão do bilhete único. Senhora Presidente, na linha da deputada Lucinha e do deputado Yuri, sou extremamente favorável ao projeto. E ainda mais, senhora Presidente, deputada Lucinha, há de lembrar, em 2019, deputado Mink seguramente lembra, deputada Marta Rocha, deputado Eléu Marroelho, eu e não sei mais outros deputados, a gente aprovou uma emenda numa lei que regula o sistema de transporte quanto os subsídios às tarifas, e este artigo ficou claro que o governo do Estado tinha que licitar a Câmara de Compensação Tarifária. Tem um termo de ajuste de conduta com a Defensoria, tem a ação do Ministério Público, tem o diabo, 2019, foi licitada, senhora Presidente? Não vi uma linha sobre isso. A Câmara de Compensação Tarifária não pertence à Federação dos Ônibus. A Câmara de Compensação pode ser controlada pelo Executivo, desde que tenha os instrumentos de informática necessários, ou, por terceiro, se licitar, garanto que vão ter alguns bancos, empresas financeiras querendo participar e dar um desconto até maior. Então, aproveitei o INSEJ para cobrar que se licite ou o Estado opere a Câmara de Compensação Tarifária. Para discutir, deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, saudar a Vossa Excelência, dizer que esse lugar lhe cai muito bem, bom tê-la presidindo a sessão de hoje. E eu queria contribuir na linha do que falou o deputado Luiz Paulo e chamar aqui à memória a realização da CPI da FETransport, presidida aqui pelo nosso queridíssimo deputado E.G. Marco Ego, que nesse parlamento era um dos parlamentares que mais tratavam a questão da mobilidade e a questão dos transportes. E, salvo o erro de memória, o valor acolhido nessa compensação era mais de 10 milhões de reais. Isso foi objeto de uma ação da Defensoria Pública, manifestação do Ministério Público. A CPI apurou de um modo muito preciso as teias da FETransport. E a gente observa que em 2000, na legislatura de 18 a 22, nós tivemos a CPI, mas em 2015, então, nós estamos falando aqui de oito anos de espera para uma decisão simples, que é conceder de uma forma imediata e ágil uma segunda via do bilhete único intermunicipal. Então, a gente espera, já que estamos em primeira discussão, que o projeto volte imediatamente e que, quem sabe, deputado Luiz Paulo, a gente possa também trazer de volta a essa discussão da Câmara de Compensação, que, na verdade, esse resíduo, que é o centavo, o centavo que fica em cada passagem, que não está à disposição do Poder Executivo, que a gente podia estar discutindo nesse momento a redução da passagem e não o aumento da passagem. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, o presente projeto recebeu duas emendas e retorna às comissões temáticas. Projeto de Lei 470 de 2015, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção e regulagem de calibrador de pneus no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pareceres, das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de transportes favorável e de economia e indústria e comércio favorável. Relatores, deputados Zaqueu Teixeira, Dionísio Lins e Valdeque Carneiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 4.442 de 2018, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que obriga os abatedouros de animais do Estado do Rio de Janeiro a instalarem câmeras posicionadas em toda a linha de produção, pareceres, das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de agricultura, pecuária e políticas rural, agrária e pesqueira favorável e de economia, indústria e comércio favorável, com emendas. Relatores, deputados, Carlos Mink, João Peixoto e Célia Jordão. É em discussão. Para discutir, deputada Dani Balbi. Deputada Célia, questão de ordem. Questão de ordem é sobre dúvida regimental, deputada. Não, eu queria fazer um pedido em relação a esse projeto. Pela ordem. Pois não, deputada. Primeiro dizer da minha alegria e felicidade de vê-la aqui, deputada Célia, presidindo essa sessão. Vossa Excelência é uma deputada que muito me orgulha por conta da força e da firmeza com que conduz a sua pauta, sobretudo na defesa das mulheres trabalhadoras, do desenvolvimento sustentável, da geração de emprego e renda. E eu acompanho com muita felicidade a sua participação nessa casa e ora aqui na condição dos trabalhos. Sobre o projeto, eu queria pedir à Vossa Excelência que me conceda a comissão de trabalho a prerrogativa de dar a ele um parecer, uma vez que a matéria trata especificamente de uma questão ligada à linha de produção e está diretamente também ligada a disposições referentes à legislação trabalhista, à própria dinâmica da disposição dos postos de trabalho e das unidades de trabalho. Então, gostaria, se a senhora, se a mesa me permite, que eu, que a comissão apresente, que a comissão aprecie e apresente parecer. Atendido para a solicitação de Vossa Excelência, permitiu parecer pela comissão de trabalho a nobre deputada Dani Balbi. Nós apresentamos o parecer favorável com emendas. Entendemos que o projeto emeritório deve prosperar estando em consonância com os dítomos constitucionais e, em especial, com a vedação aos maus tratos aos animais. Contudo, a instalação de câmeras em todo o processo de produção pode implicar a superexposição do trabalhador, pois propõe o monitoramento da linha de produção mesmo após a aplicação do golpe fatal. razão pela qual se propõe emenda modificativa quanto a este aspecto exclusivamente. Há também a preocupação com tal acesso às imagens, o que já foi objeto de emenda pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio para reduzir o acesso às autoridades competentes para fiscalização do processo com a qual se concorda. porém, também é necessário se garantir o acesso às imagens pelas e pelos trabalhadores, portanto, favorável com a emenda. Antes de colocar o projeto em discussão, atendendo a solicitação do nosso presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, que se encontra aqui em plenário, queria saudar o deputado Cláudio Caiado, que aniversaria hoje. parabéns, deputado Cláudio Caiado, felicidades, muitos anos de vida, dizer que muito nos honra estar aqui nessa presidência e com a presença do nosso presidente, deputado Rodrigo Bacelar, circulando no plenário com todos os deputados. Agora, em discussão, o projeto de lei 4.442 de 2018. para discutir, deputada Índia Armelal. Mas você quer solicitar? Pede questão de ordem, então. Quer falar, Lucinha? Pode falar. Pode falar. Eu só vou solicitar, deputada Marina, esse projeto que está em pauta aqui, que é o 4.442 de 2018, que fala que obriga os abatedores de animais do Estado do Rio de Janeiro a instalar câmeras posicionadas em toda minha produção. Estou solicitando que a Comissão de Segurança Alimentar também seja ouvida para emitir parecer, está bom? Questão de ordem da deputada Lucinha Acatada. Obrigada. para emitir para emitir a Comissão de Segurança Alimentar. Eu vou pedir que esse projeto seja retirado de pauta para que a Comissão de Segurança Alimentar possa se reunir e discutir que é um tema importante, pertinente à Comissão de Segurança Alimentar e por que a Comissão não foi ouvida quando esse processo estava tramitando. Deputada, então, o projeto recebeu emendas, ele vai ser retirado de pauta de qualquer maneira para retornar às comissões temáticas como V. Exª pediu a inclusão da Comissão como parecerista, certamente vai passar pela Comissão Temática. Eu queria agradecer ao nobre deputado da Sérgio Jordão pela sensibilidade, porque o tema é pertinente à Comissão e aí, quando o projeto voltar para as comissões, que inclua-se a Comissão de Segurança Alimentar. Obrigada. Perfeito. Para discutir a nobre deputada Índia Armelal. Lucinha, só queria parabenizar o deputado Jorge Felipe, porque muitas pessoas não sabem como funciona e o que se diz como é feito. Essas câmeras vão ajudar a ter o controle de fiscalização a respeito dos debatedores. Então, eu queria só parabenizar pelos contras e maus tratos que se diz esse projeto de lei. Só isso. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, o presente projeto recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 2514 de 2020 de autoria da deputada Renata Souza, que dispõe sobre a alteração dos critérios para a seleção de doadores de sangue em decorrência da pandemia da Covid-19, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo de saúde favorável com o substitutivo da CCJ e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Luiz Paulo, Marta Rocha e Anderson Moraes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Em discussão única. Indicação legislativa 331 de 2020 de autoria do deputado Capitão Paulo Teixeira que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma nova unidade do programa Rio Poupa Tempo no município de São Gonçalo. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão. Para discutir o nobre deputado Douglas Ruas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados. Primeiro, quero elogiar aqui a indicação legislativa do deputado Capitão Paulo Teixeira e ressaltar, presidente, a importância que tem esse equipamento público na cidade de São Gonçalo. Durante anos funcionou lá o Poupa Tempo e gestões passaram do governo do Estado retirar esse equipamento público tão importante para a nossa cidade que atendia milhares de pessoas por dia. Então, faço votos aqui, me junto ao então deputado Capitão Paulo Teixeira pedindo ao excelentíssimo senhor governador que possa atender essa indicação e retornar com o Poupa Tempo na cidade de São Gonçalo. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vossa excelência. A nobre deputada Tia Ju solicitou aqui um pela ordem. Deputada Tia Ju. Boa tarde a todos e todas. Presidente, primeiro dizer da minha satisfação de vê-la aí. Mais uma mulher esse mês sentada presidindo com muita maestria. Parabéns pela desenvoltura, pelo empenho e pela coragem. É muito importante isso também frisar, deputada Célia. Mas o meu pela ordem vai no sentido só de pedir a vossa excelência e ao presidente Rodrigo Bacelar que retorne na pauta da próxima semana o projeto de lei número 600A de 2019 da deputada Lucinha. Porque foi um projeto que demorou muito para vir à pauta e foi retirado por uma emenda e é importantíssimo esse projeto. É o 600A de 2019 para retornar à pauta da semana que vem. Muito obrigada, presidente. Assessoria, anotar por gentileza a solicitação de inclusão na pauta da ordem do dia do PL 600A de 2019 de autoria da nobre deputada Lucinha. Indicação legislativa 506 de 2021 de autoria do deputado Atila Nunes que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Guapimirim. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Alexandre Kinnoploch em discussão. não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação publicação A presidência chama os trabalhos da ordem na indicação legislativa 331 de 2021 voltaremos o parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação retorna o autor para elaboração da indicação simples indicação legislativa número 624 de 2022 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a macro drenagem do canal Figueira afluente Roncador e Gomeia segundo distrito do município de Duque de Caxias parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Rafael do Gordo em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai a publicação incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei 4.355 de 2021 de autoria da deputada Tia Ju que dispõe sobre a implantação de espaços de acolhimento para adolescentes grávidas em estado de puerperio ou lactantes que estejam em situação de rua pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de defesa dos direitos da mulher favorável com emenda de assuntos da criança do adolescente do idoso favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da CCJ relatores deputados Luiz Paulo enfermeira Rejane Rosane Félix Dani Monteiro Carlos Macedo e Luiz Paulo pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de defesa dos direitos da mulher de assuntos da criança do adolescente e do idoso de defesa dos direitos humanos e cidadania de assuntos municipais e de desenvolvimento regional e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir pareceres pela comissão de constituição e justiça nobre deputado Rodrigo Amorim sobre as emendas de plenário senhora presidente o parecer favorável as emendas número 2 6 8 e 11 favorável com subemenda emenda número 1 da comissão de direitos da mulher favorável com subemendas emendas 14 15 16 e 17 favorável com subemenda aglutinativas emendas 1 5 10 12 13 e 18 contrário as demais emendas concluindo por substitutivo presidente para emitir parecer sobre as emendas de plenário comissão de defesa dos direitos da mulher deputada renata souza deputada zeidan deputada tia ju sobre as emendas deputada índia armelau é substitutivo substitutivo é acompanha o parecer da ccj presidente para emitir pareceres pela comissão de assuntos da criança do adolescente do idoso deputado munir neto boa tarde presidenta queria primeiramente parabenizá-la é minha satisfação de ver ela presidindo essa sessão queria também aproveitar a oportunidade e registrar a presença do vereador sena de piraí aqui na assembleia seja bem vindo vereador e a vereadora kátia mink de barra do piraí vereadora sejam bem vindos todos e eu sou favorável ao projeto obrigada deputado munir para emitir pareceres sobre as emendas de plenário comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania nobre deputada dany monteiro senhora presidenta célia o presente projeto da deputada tia ju dispõe sobre um tema sensível e difícil em nossa sociedade mas que é necessário que nós deputados e deputadas encarem na perspectiva da produção da política pública então parecer da comissão de direitos humanos é favorável no mérito contrário apenas as emendas 7 e 13 e favorável as demais emendas obrigada deputada dany para emitir pareceres a comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado renato machado deputado carlos macedo parecia favorável presidente com os pareceres emitidos em votação substitutivo da ccj os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido e retornará em segunda discussão tem discussão presidente para a declaração de voto muito rapidamente agradecendo primeiro aos nossos pares pela primeira votação desse projeto tão importante já visto de acordo com o relatório do fundo de população das nações unidas o índice de gravidez na adolescência no Brasil está acima da média e em 2020 a cada mil brasileiras entre 15 e 19 anos 53 delas estão engravidando sem orientação que é o pior sem um amparo sem ter ali o mínimo de orientação e subsídio para que elas possam desfrutar da sua adolescência e nós apresentamos uma emenda senhora presidente que na época que nós apresentamos esse projeto em 2021 foi citada uma lei que foi mudada no mesmo ano e nós fizemos apresentamos uma emenda que foi acatada que foi a 43 5 de 21 alterando a lei que sai de 25 para 21 que é a questão da lei da laqueadura só fazendo a correção da idade mínima para a efetivação da laqueadura para as mulheres que desejam agradecer mais uma vez e declarar o meu voto é claro favorável a este projeto parabéns Tia Ju pela sua iniciativa importante projeto para o nosso estado do Rio de Janeiro incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 5.027 de 2021 de autoria da deputada Tia Ju que dispõe sobre a campanha informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e das técnicas de contracepção e da outras providências pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de saúde de defesa dos direitos da mulher de educação e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela CCJ deputado Rodrigo Amorim desculpa presidente o deputado Libreirão estava ali confabulando matérias fora e impertinentes atrapalhando o bom trânsito dos trabalhos o parecer pela constitucionalidade com emendas para emitir pareceres pela comissão de saúde deputado Tande Vieira parecer favorável acompanhando a CCJ pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza deputada Zaidan deputada Índia Armelal acompanha o parecer da CCJ pela comissão de educação deputado Alan Lopes boa tarde senhora presidente parecer favorável com emendas pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas deputado Renato Miranda Douglas deputado Douglas Ruas presidente acompanha o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir o presente projeto recebeu 28 emendas e retorna as comissões projeto de lei 6.000 6.000 de 2022 de autoria da deputada Renata Souza que dispõe que dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades a fixarem nas áreas comuns e de circulação de gestantes e puérperas cartazes ou placas para publicização dos canais oficiais de denúncia que versem sobre a violência obstétrica no âmbito do estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de constituição de justiça de saúde de defesa dos direitos da mulher de combate às discriminações e preconceitos de raça cor etnia religião e procedência nacional de segurança pública e de assuntos de polícia e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim parecer pela constitucionalidade com emendas senhora presidente comissão de saúde deputado Tande Vieira parecer favorável pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza deputada Zeidã deputada Tia Ju acompanhe o parecer da CCJ presente pela comissão de combate às discriminações de preconceito de raça cor etnia religião e procedência nacional professor deputado professor José Mar parecer favorável é um projeto de extrema relevância que trata da obrigatoriedade das maternidades a fixar em áreas comuns cartazes sobre a violência obstétrica obrigada deputado pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado Márcio Gualberto deputado Felipe Soares deputado Carlinhos BNH deputado Rodrigo Amorim acompanhe o parecer da CCJ pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas presidente acompanhe o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão para discutir a nobre deputada Dani Balbi vossa excelência dispõe de 15 minutos regimentais em seguida deputado Yuri e deputada Lucinha não é questão de discutir o projeto deputada Renata Souza é só para informar a todos os pares aqui na casa que não é justo o projeto da Tia Ju receber 28 emendas ter que voltar as comissões com 28 emendas então o mais correto faço esse encaminhamento a vossa excelência como está presidente aqui do trabalho dia de hoje fazer uma audiência pública só para discutir as emendas não é justo isso com a Tia Ju ela se dedica a essa causa faz uma audiência pública discutir todas as emendas não é justo fica anotada a sugestão de vossa excelência para discutir nobre deputada Dani Balbi queria louvar a iniciativa do projeto da nobre deputada Renata Souza e acrescentar algumas informações que estão no escopo da justificativa do projeto mas que precisam ser ressaltadas nessa casa para que a gente entenda a urgência e a gravidade da matéria sobre a qual nós estamos legislando o aumento da mortalidade de mulheres puérperas no Brasil desde 2019 é gritante os índices demonstram que nós saltamos de 74 mortes em 2019 para 155 em 2021 de acordo com os dados do sistema de informações de mortalidade filtrados pela plataforma de informações da Secretaria Estadual de Saúde a média do Rio de Janeiro inclusive é sempre maior do que a média nacional e nós temos a convicção de que isso se deve a alguns fatores que nós aqui nesta bancada temos denunciado a exaustão primeiro o descaso com a vida das mulheres pelo sistema público de saúde sobretudo das mulheres pobres que são aquelas que precisam acessar esse sistema para ter a sua saúde e a integridade das suas vidas garantidas depois os altíssimos e alarmantes índices de mortalidade de mulheres puérperas e de gestantes ao longo do trato do seu pré-natal principalmente de mulheres negras e de mulheres negras que estão em regiões afastadas do centro da cidade das maiores periferias desse estado um estado que nós não cansamos de dizer é um estado misógino racista que apresenta sua face mais cruel quando negligencia atendimento às mulheres negras mães de filhos negros que são constantemente vitimados por esse estado que há muito tempo tem virado as costas para as suas necessidades salta aos olhos e é preciso que a gente negrite aqui nessa casa que a média nacional saltou de 57,9 mortes para 107 em 2021 portanto contrastante com a média do estado do Rio de Janeiro e um caso em tela que é preciso destacar é o caso do município de Japeri onde a taxa de mortalidade de mulheres puérperas é altíssima uma das maiores do estado do Rio de Janeiro e dentre as mulheres que vem a óbito nesse momento tão frágil e delicado da sua saúde e da sua vida 86% do total de casos é relativo a mulheres puérperas negras negras trabalhadoras vulneráveis e também acompanhado de um número alto alarmante muito preocupante do óbito das crianças de acordo com o painel EPRIO da Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Rio de Janeiro o aumento foi de 80,97 mortes para cada 100 mil nascidos vivos em 2019 para 153,4 154 em números redondos em 2021 o crescimento foi ainda mais acentuado nesses justamente municípios com menor índice de desenvolvimento humano como é o caso de Japeri Duque de Caxias enfim e outros é importantíssimo que nós portanto avancemos no sentido de garantir a proteção a mulheres negras as parturientes negras e aos filhos dessas mulheres negras que encontram tantas dificuldades e tanto descaso pelo poder público que numa hora tão frágil essas mulheres negras não sejam vitimadas mais uma vez por um sistema de saúde que inclusive forma e forja filhos da elite que acumulam o histórico de descaso com a saúde dessas mulheres e dessas crianças Obrigada Para discutir o nobre deputado Yuri Muito obrigado Presidenta eu quero parabenizar minha companheira de bancada e de partido deputada Renata Souza pela iniciativa a informação é a primeira ferramenta das mulheres das gestantes das puérperas contra a violência obstétrica muitas das mães principalmente as mais pobres que dependem do SUS que dependem de um aporte familiar que muitas vezes não existe não conhecem os seus direitos desde ter um acompanhamento em todos os procedimentos médicos pode ser do seu companheiro da sua mãe de alguém que você confia a presença das doulas principalmente ali na hora do parto na antecedência do parto o direito de se ter um plano de parto além do atendimento multidisciplinar e obviamente contra qualquer tipo de violência que aquela equipe do hospital possa causar então a fixação desses cartazes além de informar melhor essas mulheres e as suas famílias os seus companheiros inclusive também ajuda na hora da denúncia porque sem essas denúncias é impossível até mesmo para nós parlamentares fiscalizarmos quais unidades públicas ou privadas estão de fato cumprindo a lei que é contra a violência obstétrica em Petrópolis eu tenho uma lei municipal de minha autoria que foi a primeira lei contra a violência obstétrica a gente tem avançado muito no hospital municipal Alcides Carneiro uma fiscalização constante contribuímos muito tem agora o banco de leite tem uma sala lá para que as crianças fiquem aguardando as suas mães e seus pais que estão em algum tipo de atendimento e ainda precisamos avançar muito nas cidades do Rio e a lei o projeto de lei da deputada Renata Souza ajuda nisso quero mandar um beijo especial para a Daniela Freitas que é uma grande companheira minha do grupo Reais de Mãe mando um beijo também para todas as mães e todos os companheiros que fazem parte ali isso é uma luta da nossa paternidade ativa isso é uma luta do direito das mulheres isso é uma luta contra a violência obstétrica chega de violência obstétrica pela ordem presidente pela ordem deputado Felipe Poubel obrigado presidente presidente hoje eu fiz um questionamento à esquerda que se cala pelo fato da ministra do turismo a esposa do prefeito Vaguinho tem envolvimento com a milícia e hoje mais mais uma situação me pegou de surpresa hoje presidente o que que o ministro da justiça estaria fazendo no coração do complexo da maré local esse que não tem nenhuma operação porque um blindado da polícia não consegue entrar no complexo da maré o ministro entra com dois carros normais sem segurança adenta a comunidade sai apertando a mão uma relação meio obscura esse mesmo ministro do deputado Rodrigo Amoni que fala dos armamentos mas está dentro do coração das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro mais uma vez a esquerda vem pra cá com mimimi com historinha que eles só sabem fazer isso contar historinha contar historinha e ninguém vai conseguir explicar né a ida do ministro que o blindado não chega lá Rodrigo Amoni blindado não consegue chegar ali mas o ministro aquele senhor que fala em desarmar a população de bem será que ele foi lá conversar com os bandidos pra desarmar os bandidos fica a pergunta no ar o que que o ministro da justiça está fazendo no coração do complexo da maré pela ordem a presidência gostaria apenas de alertar dos nossos ritos regimentais pela ordem a gente fala pelo projeto que está em discussão que é o caso em questão concedi a palavra ao nobre deputado Felipe Poubel entendendo que falaria sobre o projeto se o tema de vossa excelência for sobre o projeto a palavra está concedida se for sobre a polêmica eu gostaria de aguardar então no final da pauta ou que vossa excelência se inscreva no expediente final porque senão nós vamos atrapalhar o andamento da pauta com polêmicas que são de matizes ideológicas distintas e isso vem sendo uma prática que quanto mais nas nossas sessões e os deputados que querem ver a pauta avançar ficam desestimulados de permanecer em plenário como foi o caso de ontem então se não for sobre o projeto eu gostaria que vossa excelência deixasse para o final essa discussão presidenta na verdade como o deputado fez inclusive questionamentos à esquerda a minha sugestão para vossa excelência seria que a gente pudesse responder e não se inscrever mais sobre o assunto se inscrever no final porque o deputado veio e não falou sobre o tema eu não quero aproveitar que já estou no microfone para falar sem anuência de vossa excelência mas acho que fica desproporcional se um lado fala e o outro não tem a possibilidade de responder e concordo com o encaminhamento a gente se inscreve para fazer o debate ao final deputado Filipe Poubel não mencionou o nome de vossa excelência se te houvesse mencionado o nome de vossa excelência citado eu concederia a palavra então eu sugiro que se inscreva no expediente final eu vou falar uma frase então que a denúncia que ele fez não está com a palavra deputado ele não estava e a senhora não cortou ele não mencionou o nome de vossa excelência não estou falando que ele mencionou meu nome estou falando que ele não falou do tema nos atacou e vossa excelência permitiu que ele concluísse mas eu vou acatar a presidência vou respeitar a presidência nesse dia das mulheres e não vou entrar na polêmica em discussão continua em discussão o projeto de lei 6.170 de 2022 não havendo mais quem queira discutir o projeto recebeu sete emendas oito emendas e retorna às comissões projeto de lei 238 de 2023 de autoria da deputada Célia Jordão que dispõe sobre a criação de programa de informação sobre a política de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de defesa dos direitos da mulher de trabalho legislação social e seguridade social de economia indústria e comércio e de orçamento finanças fiscalização financeira de controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça nobre deputado Rodrigo Amorim presidente pela ordem pois não deputado é sobre o projeto é sobre a matéria é sobre o projeto que trata de programa de formação sobre a política de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho estou pedindo pela ordem para parabenizar a vossa excelência como presidente na condução dos trabalhos primeira vez conduzido os trabalhos da casa e atendendo muito bem o regimento com todo o respeito mostra a força e a competência da mulher meus parabéns a vossa excelência a presidência agradece a vossa excelência nosso líder de governo para emitir parecer deputado Rodrigo Amorim deputada Célia faço minhas as palavras do deputado doutor Serginho é sempre uma honra quando temos a deputada Tia Ju presidir na sessão também de forma de atendimento ao regimento e vossa excelência conduzindo com maestria com a celeridade necessária e com a imparcialidade necessária o parecer do PL 238 de 2023 pela CCJ é pela constitucionalidade com emenda para emitir parecer pela comissão de direitos da mulher deputada Renata Souza deputada Zeidã deputada Tia Ju deputada Índia Armelal aqui do teu lado dando o maior apoio moral acompanho o parecer da CCJ e faço minhas palavras do doutor Serginho o deputado Rodrigo Amorim as mulheres chegaram onde chegaram em todos os espaços mostrando competência a gente tem aqui mulheres muito competentes nós temos inclusive o exemplo aqui da delegada Marta Rocha que já foi delegada de polícia e mostrou para que veio quando foi delegada e aqui as deputadas todas que estão nesse parlamento estão mostrando que tem capacidade sim de estar onde estão meu parecer é acompanhando o parecer da CCJ pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputada Dani Balbi presidenta preciso registrar o louvor de ver esse projeto caminhar com sucesso na casa parabenizar a vossa excelência pela autoria e apresentar portanto parecer favorável com emenda e subemenda pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputado Daniel Librelon eu não posso que sou autora do projeto deputado Felipe Soares deputada Dani Balbi parecer favorável presidente pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas acompanho o parecer da CCJ e aproveito aqui também a oportunidade para parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos com muita firmeza obrigada deputado em discussão não havendo quem queira discutir em discussão nobre deputado Flávio Serafini em seguida pela ordem em seguida para discutir professor deputado professor Josimar Josimar Sra. que faz parte do combate à discriminação mas eu quero aproveitar mas eu quero aproveitar o ensejo desse projeto dessa discussão para dizer como ter mulheres ocupando espaços de poder levam a uma indignação seletiva ontem a gente trouxe para essa casa o debate sobre o assassinato de Marielle Franco uma vereadora assassinata no exercício de mandato teve deputado aqui se inscrevendo tentando reduzir a gravidade de um assassinato político de alguém no exercício do mandato e o deputado também traz uma discussão sobre acusações de envolvimento da ministra do turismo com milícia olha o machismo quem era prefeito não era ela era o marido dela o marido dela que tinha pessoas nomeadas que são acusadas de envolvimento ele vem e fala dela fala dela porque a lógica do machismo contra mulheres que ocupam espaço de poder e fica tentando fazer uma situação como se alguém aqui fosse passar pano eu quero dizer o seguinte eu vi um monte de foto em que está a ministra o prefeito essas pessoas que são acusadas e o governador por mim tem que investigar inclusive o envolvimento do governador que é quem manda na polícia do estado do Rio de Janeiro é o comandante em chefe é quem está acima do chefe da polícia civil é quem está em cima do comandante geral da polícia militar tem que investigar o governador que é quem manda nas nossas forças de segurança todo mundo tem que ser investigado não tem que ficar passando pano para nenhum lado não e tem que parar com essa indignação seletiva um monte de homem nas fotos e ele vem aqui falar da mulher vamos falar do governador que estava lá nas fotos para discutir o nobre deputado professor Josemar em seguida deputado Rodrigo Amorim primeiro nova nova presidenta posso pois não pode então primeiro quero saudar a vossa deputada vossa excelência por esse importante projeto esse projeto vai na direção da igualdade de gênero ainda hoje nós temos diferenças salariais entre homens e mulheres não está aqui posto apenas num debate informal mas sim números mostram o IBGE revela isso os institutos de pesquisa revelam que mulheres ganham menos do que homens inclusive profissões que são majoritariamente femininas ganham menos essa é uma inclusive das justificativas com formação igual então o seu projeto vai numa boa direção agora quero aproveitar o ensejo para mostrar o machismo estrutural de um deputado que me antecedeu ele não aponta que a ministra que hoje ele fala é a mesma ministra que apoiou o governador e que tem ligações com o seu próprio partido o PL ou seja a União Brasil é aliada a nível nacional do PL e ele não teve a sensatez de assumir essa questão então quando for falar alguma coisa fale a verdade para que a gente possa fazer o debate real e parabenizo a nobre presidenta pelo importante projeto contra a discriminação das mulheres obrigado deputado professor Josimar para discutir o nobre deputado Rodrigo Amorim rapidinho antes do deputado Rodrigo que ele me ele me concedeu eu vou ter que me ausentar para dizer como eu fico contente de ver um projeto de alto nível seu como os outros aliás tão pertinente tão importante parabéns mesmo espero que seja aprovado e já me disponha a fazer a campanha do cumpra se pere ser cumprido presidente só pela ordem rapidinho eu sei que o Rodrigo Amorim vai autorizar que é o paizinho aqui eu chamo ele de paizinho com carinho e trouxe esse mesmo é a pergunta para autorizar é a presidente não é o deputado Rodrigo ouviu deputado homenagem a tia Ju e hoje esses debates aqui calorosos tia Ju não condiz com a sua personalidade com o seu carinho que tem por nós está aqui é a generosidade de pessoas como você que faz o mundo tão maravilhoso estou emocionado agradeço por fazer do meu pedacinho de mundo um lugar tão feliz para se viver parabéns tia Ju olha ofereço para toda a bancada feminina esse carinho se estende a todos vocês obrigada a nossa presidente hoje obrigada Rodrigo pela paciência com a palavra o deputado Rodrigo Amorim senhora presidente em primeiro lugar enaltecer o mês de celebração do dia internacional das mulheres o mês de luta da defesa do direito das mulheres e toda a militância que faz a pauta da inclusão e tudo relacionado ao direito das mulheres então dizer que embora alguns deputados tenham feito críticas ontem ao fato da presidência ter feito gestos de gentileza e teve a capacidade de fazer críticas ontem aqui no plenário por incrível que isso possa parecer é aquela coisa do feminismo exacerbado que chega a considerar criminoso qualquer atitude de gentileza com as mulheres a que ponto vamos chegar mas dizer que a CCJ seguiu essa mesma dinâmica e hoje realizou uma sessão extraordinária colocando em pauta a deputada Marta Rocha projetos inclusive de vossa excelência muitos deles atinentes ao objeto relacionado à defesa dos direitos da mulher ou alguma questão relacionada à saúde da mulher e também projetos que sejam mulheres parlamentares deputadas autoras também seguindo a mesma dinâmica de levar deputada Dani o mês de março como mês de celebração que deve se estender por todo o ano obviamente mas deixar consignado que esse mês de março é um mês de defesa sem dúvida nenhuma dos direitos das mulheres é impressionante senhora presidente mais uma vez sem querer ser redundante mas aplaudi-la novamente pela gestão a condução que está fazendo de forma técnica e imparcial da sessão haja vista a celeridade da sessão diferente de outras vossa excelência não foi parabenizada ou questionada ou criticada porque não vi em nenhum dos oradores que me antecedeu a utilizar a tribuna qualquer menção ao seu projeto apenas dizendo que ele eventualmente fosse meritório o projeto de vossa excelência é sim absolutamente meritório merece aqui a nossa homenagem merece que todos os deputados dessa casa além de votar favoravelmente mas que levem como um paradigma como um exemplo e fico muito à vontade de fazê-lo porque fui como secretário municipal eu fui o gestor que inaugurou de forma inédita no estado do Rio de Janeiro a primeira casa da mulher no estado do Rio de Janeiro na Baixada Fluminense e sei exatamente a importância de projetos que visem incluir a mulher combater a discriminação no mercado de trabalho ou em qualquer outro local aproveito o ensejo para também mais uma vez estupefato perceber a incongruência de alguns que me antecederam e fizeram menção a fotografia da ministra etc sem entrar na seara da ministra mas é um tapa na cara das pessoas que nos acompanham pela TV Alerj determinados indivíduos chegarem aqui falarem deputado Paul Bell de uma fotografia esquecendo que o líder deles tirou uma fotografia vou falar deputado Josiano com vou só falar as figuras um segundo o traficante vulgo Polegar o traficante vulgo Tuxinha o traficante vulgo Isaías do Borel o traficante vulgo Mister M quantas famílias esses vagabundos dizimaram quantos homicídios esses vagabundos cometeram quanto de volume financeiro esses vagabundos movimentaram com o tráfico de drogas com a extorsão com o assassinato com o roubo a banco com o roubo a carro com o roubo a transeunte trazendo o inferno para o Rio de Janeiro e aí o líder maior desses indivíduos aqui dessa bancada que agora ficam silenciados como se nós não estivéssemos falando cabecinha baixa silêncio como se não fosse com eles mas é o líder deles eu vi esses indivíduos aqui os quatro pedindo voto para esse indivíduo aqui que tirou fotografia confraternizando sorridente ao lado dos maiores fascínoras desse estado ou a parte que vossa excelência me pediu deputado Paul Bell obrigado deputado Rodrigo Amorim Rodrigo fino da esquerda nós vamos estar ligando só com hipócritas você mencionou bem aqui a foto do líder deles o Marcelo furosco aquele maconheiro que defende as regaliações das drogas ao lado de narcotraficantes narcoterroristas no Rio de Janeiro e quando eu cito a ministra do turismo eu estou citando a ministra do governo Lula eu estou citando a irmã a esposa do prefeito Vaguinho eu dou nomes aos bois eu não tenho rabo preso com ninguém não eu não tenho rabo preso ontem nós tivemos um debate aqui deputado Rodrigo onde eles estavam falando da Marielle mas eu nunca vi eles virem aqui falar da Juliane a policial negra que foi morta nunca vi eles aqui virem falar disso como eu falei aqui ontem João Marias morrem todos os dias no Rio de Janeiro e você não vê essa comoção você não vê para cá eles virem para cá esbravejar mas o fato de nós citarmos o envolvimento altamente explanado pela grande imprensa de uma ministra que recebeu presente de milicianos isso deixou eles indignados e uma pergunta que eu vou fazer novamente a vocês o que que o ministro da justiça está fazendo no coração da favela mais perigosa do Rio de Janeiro onde nem blindado consegue entrar ali Rodrigo não tem operação porque o blindado não consegue chegar aonde o ministro passeou 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 essa relação obscura que o povo quer saber que nós precisamos saber o que que o ministro da justiça está fazendo no coração da favela mais perigosa do Rio de Janeiro fica aqui essa pergunta Rodrigo fica essa pergunta e vamos ver se eles vão responder ou vão vir para cá com mimimi como sempre vem Rodrigo para concluir senhora presidente parabenizando a vossa excelência deputado Paul Bell pela intervenção eu faço um questionamento a vossa excelência que levante a votação de determinados deputados e deputadas dessa casa nessa mesma região nessa mesma região puderam fazer campanha livremente num ambiente absolutamente dominado por uma facção criminosa que todos nós sabemos qual é num ambiente intransponível para o cidadão de bem no Rio de Janeiro então parabenizar vossa excelência pela pela fala e dizer que nos causa espanto espécie nos causa absoluto desconforto a hipocrisia desses que tem uma interpretação eles sim seletivas para determinados temas fecham os olhos e se silenciam para outros temas e acobertam o narcoterror porque assim como vossa excelência também dou nome aos bois esses que aqui estão representam a bancada da droga na assembleia legislativa defendem a droga defendem o narcoterror defendem a maconha e muitas vezes parecem até estar entorpecidos quando vem para esse plenário tal nível de abstrações que são capazes de proferir aqui nessa tribuna voltando ao tema parabenizar mais uma vez deputada Célia vossa excelência pela iniciativa muito meritória de fato um tema que temos que enfrentar no Rio de Janeiro e permitir que a mulher possa disputar o mercado de trabalho sem qualquer tipo de discriminação e possa ter a sua valorização profissional tal qual qualquer outro sexo tal qual qualquer outro indivíduo no estado do Rio de Janeiro parabéns a vossa excelência muito meritória a sua iniciativa espero que avance e seja convertido em lei e passe a vigorar no nosso ordenamento parabéns parabéns deputado Paul Bell para discutir deputado Yuri antes a deputada a deputada a deputada a deputada a deputada a deputada gostaria de fazer um pela ordem para anunciar uma audiência é isso deputada coisa rápida presidenta eu hoje na primeira audiência pública da comissão da ciência e tecnologia nós ouvimos vários tutores tutoras alunos e alunas da fundação CCERG são várias demandas dentre elas licença maternidade para as tutoras melhores condições de trabalho principalmente a demanda de um reajuste salarial que há 10 anos os tutores e as tutoras não receberam sensibilizada por tudo que aconteceu ali na comissão da ciência e tecnologia da qual eu presido protocolei um projeto de lei autorizando o governador do estado Cláudio Castro para dar esse reajuste o mais rápido possível que não acontece há mais de 10 anos para os tutores e as tutoras no mês da mulher também vale dizer que a gente está falando disso de ampliar o mercado de trabalho que a maioria das pessoas que trabalham na tutoria são mulheres então um olhar carinhoso também para isso que a gente está falando tanto no mês da mulher em proteção isso passa também para a pauta e convido a todos os deputados e deputadas que se sensibilizam por essa por essa causa também para serem coautores e coautoras desse projeto obrigada com a palavra para discutir deputado Iuri o diabo sai do plenário mas o cheiro de enxofre continua senhora presidenta eu queria primeiro parabenizar a senhora pelo projeto em defesa das mulheres em combate à discriminação e pela forma muito serena que está conduzindo esses trabalhos isso me faz perceber nesses poucos dois meses que estou aqui apesar de já ter uma experiência como parlamentar que existem alguns tipos de deputados aqueles que vêm para cá e se preocupam com as mulheres violentadas que se preocupam com as mazelas do estado do Rio de Janeiro e aqueles outros que estão preocupados em lacrar nas redes sociais em vir no plenário não discutir nada gravar um vídeo e meter o pé e o pior deputados que não discutem as questões do estado do Rio de Janeiro como não conseguem defender o seu governador que não tem mandado para essa casa nenhum tipo de discussão profunda para o nosso desenvolvimento e pelos direitos do povo fluminense ficam tentando jogar a discussão para outros lugares tentando esconder a ausência de conteúdo que possuem na sua trajetória e o pior professor Josemar não só não trazem discussões importantes para cá como também desconhecem o estado do Rio de Janeiro em especial as favelas do Rio de Janeiro se os deputados que me antecederam não sabem na favela tem o povo trabalhador que entra e sai todo dia das suas comunidades sem estar armado tem carteiro tem professor tem policial tem micro empresário tem empreendedor tem cabeleireira tem de tudo porque a favela representa o povo e aí não dá para chegar aqui agora e criminalizar os moradores pelo simples fato de que eles não fazem parte da lógica da violência que eles possuem em seus discursos então em especial deixo um grande beijo a minha companheira Renata Souza cria da Maré com muito orgulho porque além de carteiro cabeleireira professor e todo tipo de profissional a Maré também tem deputada Flávio Serafine para mostrar a potência que é a favela para mostrar a potência que são as comunidades e aí presidenta para reforçar a admiração pelo seu projeto eu quero dizer aos meus colegas que nesse tipo de postura de quem vem trabalhar ou quem vem enrolar tem gente da esquerda do centro e da direita que está trabalhando o que a gente não pode permitir é que esse plenário que tem coisas sérias para discutir porque o governador está devendo a recomposição salarial dos servidores porque tem várias cidades com urgência e moradia porque tem muita pauta na educação que está atrasada porque tem teatro sendo sucateado escola de teatro eles vêm para cá para tentar enrolar a pauta enquanto nos atacam e aí eu reforço eu sou do pessoal o meu partido não tem histórico de corrupção o meu partido não tem Roberto Jefferson o meu partido não tem Daniel Silveira o meu partido não diz que defende a farda e taca a granada quando vai ser preso pelo contrário somos nós que defendemos a vida nas favelas inclusive dos policiais que são enviados para lá covardemente e faço uma outra cobrança aqui para mostrar quem é que defende realmente o cidadão o que está de farda e o que não está senhor governador paga a grã paga a gratificação para aqueles PMs que deram a vida por anos e por décadas e hoje não recebem a grã porque o senhor não quis pagar e já está natural infelizmente no estado do Rio o governador não cumpre a lei não cumpre a lei da recomposição salarial não cumpre a lei de garantir as gratificações aos policiais inativos e também aos pensionistas e vai continuar descumprindo a lei se parte da base dele porque eu não vou generalizar existem deputados sérios ali continuar fazendo dessa casa um lugar de palhaçada para jogar videozinho na internet professor Josemar obrigado deputado Yuri parabenizar a sua intervenção saudar mais uma vez ao projeto que realmente tem a seriedade de combater a discriminação as mulheres como eu falei anteriormente você tem as mulheres ganhando menos impostos de trabalho mesmo exposto de trabalho tem mulheres ganhando menos profissões são majoritariamente femininas ganham menos então é um projeto de extrema relevância mas eu estou aqui para lhe apartear primeiro para lhe parabenizar segundo porque o deputado que disse aqui queria discutir que estava aqui esbravejou quase fez um circo né ele os dois os dois escantecederam foram embora ou seja perderam a capacidade inclusive de discutir a falta de seriedade joga para a plateia você que está vendo aqui os dois deputados que aqui falaram né fizeram críticas à esquerda genericamente foram embora você está vendo aí TV Alerte foram embora se voltarem de repente pode até voltar e aparecer aqui mas foram embora porque não querem discutir não querem ouvir o contraditório e quero dizer mais fazem falas que ignoram voltar os dois os dois já resolveram voltar obrigado por terem aparecido agora a questão é a seguinte os dois fazem discursos inclusive virem pautados na lógica que ignora a periferia inclusive ignora mulheres da periferia porque é ou não é verdade que lá nas favelas tem mulheres que sofrem com o tipo de discriminação apontadas no projeto é ou não é verdade que nós temos mulheres trabalhadoras dentro das comunidades é ou não é verdade que dentro das favelas seja na Maré seja na Rocinha seja uma favela em São Gonçalo Caxias, Petrópolis ou qualquer lugar desse estado não tem trabalhadores e trabalhadoras que ali estão o problema o problema é que eles ignoram sabe por que ignoram? porque defendem o extermínio do povo pobre e trabalhador é por isso essa é a visão desses que estão aqui falando são muito falaciosos falam bonito e permeando o discurso de ódio mas no fundo é o ódio de classe é o ódio contra negros e negras é o ódio contra mulheres é o ódio contra aqueles que são da periferia realmente para concluir deputado seu tempo regimental de aparte deputado Yuri e dizer para os colegas que bom que tenham voltado para discutir mas que não usem essa tribuna como bravata para fazer fake news e usar videozinho na internet inclusive quero agradecer um deles que a minha foto ficou muito boa no seu vídeo obrigado deputado José Mar deputado Yuri ainda tem dois minutos de fala deputado Flávio Serafine deputado eu vou ser breve um deputado aqui falou que nós somos a bancada da droga há um tempo atrás a gente fez um debate aqui nessa casa um projeto da deputada Lucinha que dizia respeito a regulamentar o consumo de álcool em determinadas festas que tem um histórico de jovens que passam mal e se embebedam esses deputados estavam aqui na bancada do álcool defendendo que continuasse tudo liberado com a juventude caindo se embebedando e sendo hospitalizada na época até falei nós temos aqui uma bancada do álcool agora eu sou autor da principal lei estadual sobre saúde mental que existe no Brasil deu início a um projeto que segue em curso no estado do Rio de Janeiro que a gente espera inclusive que agora o Ministério da Saúde cobre que outros estados façam a mesma coisa a um processo de política pública de fomento ao fortalecimento da rede de atenção psicossocial especialmente com a abertura de centros de acolhimento de CAPS centro de atendimento psicossocial 24 horas inclusive para acolher usuários de álcool e outras drogas eu desafio esse deputado a dizer qual o projeto que ele aprovou aqui que esteja hoje valendo que tenha sido importante para consolidar uma política pública a verdade é que deve estar para acontecer alguma prisão desse pessoal envolvido com esquema de funcionário fantasma com perto que tem deputado aqui que foi funcionário fantasma e depois estruturou projeto de funcionário fantasma depois que virou deputado deve estar para acontecer alguma prisão eles tentam nos puxar para essa lógica de ficar falando de bandidagem eles citam o exemplo de uma foto que tem entre o Marcelo Freixo e ex-traficantes que tinham sido presos cumprido pena sido soltos estavam num projeto de ressocialização um desses inclusive esteve aqui na gravação de um filme sabe o que ele fez? quando esse ex-traficante entrou aqui no plenário foi junto com o diretor do filme junto com o diretor da ONG onde foi tirada essa foto esse deputado foi saiu do plenário porque fica aqui falando e depois não não sustenta então é gente que você vê coloca na internet o nome deles e coloca palavras funcionário fantasma não sei o que e vê o que é para ver quem está envolvido com esse tipo de coisa a gente está aqui para lutar por políticas públicas por educação por saúde para combater a corrupção combater a milícia combater também o tráfico e a violência relacionada às drogas no estado do Rio de Janeiro senhor presidente para concluir eu queria não por algo que eu fiz mas por algo que eles fizeram pedir desculpas a você que é pai a você que é mãe a você que é profissional de saúde a você que é um religioso que se preocupa com isso e que cuida das pessoas com dependência química quando eles chegam aqui e tratam a droga dessa forma eles ignoram você que está sofrendo porque tem alguém com dependência química por abuso no uso de drogas na sua família eu quero dizer que nós do pessoal entendemos isso como saúde pública e queremos estar ao lado de você para poder recuperar seus filhos e suas filhas e não tratar dessa forma daqueles que já vêm embriagados entorpecidos para cá com ódio com a hipocrisia e com caráter desumano para discutir deputado Felipe Paul Bel Boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV ALEGE presidente começo parabenizando vossa excelência pelo belíssimo projeto eu sou filho tenho a mãe sou pai de duas meninas gêmeas deputado Rodrigo Amorim e fico feliz quando vejo você e outras deputadas nessa luta em defesa das mulheres fui acusado aqui de machista de querer exterminar a classe trabalhadora ora nós sabemos que numa comunidade moram gente de bem e gente que não presta eu tenho certeza que dentro da comunidade dentro da favela milhares de pessoas trabalhadoras só que acabam sendo dominadas por uma minoria de traficantes que são defendidas por vocês vocês que defendem a legalização das drogas vocês que defendem o aborto vocês que defendem os traficantes levam causa à sociedade é isso que acontece o deputado aqui falou que apareceu na nossa fotinha apareceu com cara de tacho um cara de tacho que não sabia o que falar não tinha o que defender não tinha o que defender o deputado que me antecedeu aqui foi chamado de chorão pelo presidente da LERJ você replicou aqui Rodrigo Amorim inúmeras vê que ele só sabe chorar mais uma vez chorou aqui no plenário chorou porque nós estamos tendo aqui um debate de ideologias afinal de contas nós estamos numa casa plural as ideias vão convergir é natural agora vocês não explicaram o envolvimento da ministra do governo de vocês de turismo com a milícia mas quando que era para acusar aqui o nosso presidente deputado Rodrigo Amorim gritavam esperneavam choravam chamando o presidente de miliciano e vocês até agora não se manifestaram em relação à ministra do turismo eu trouxe hoje uma cena inusitada algo jamais visto em nosso país o ministro da justiça no coração do complexo da maré e bem dito aqui com você Rodrigo é só buscar a votação deles em sua grande maioria onde foi pois não eu faço essa parte mesmo entendendo que nós estejamos nesse momento fazendo uma ofensa a deputada Célia presidindo tão brilhantemente a sessão um projeto tão brilhante aprovado nesse momento determinadas figuras querendo lacrar aparecer numa discussão ideológica que nada a ver tem com o projeto mas vossa excelência traz questões a baila importante mas eu faço um adendo aqui para quem está nos assistindo o deputado que nos antecedeu eu disse em alto e bom tom e repito são da bancada da droga bancada da droga bancada que defende a droga bancada que defende o traficante de droga bancada que tira foto do lado do tráfico tem gente desse partido que faz propaganda eleitoral com o símbolo da maconha então repito o pessoal em alto e bom tom ó processem-me o pessoal é a bancada da droga bancada da droga além de outras questões que eu trago a baila também são frouxos enfim mas bancada da droga defende a droga o narcotráfico o traficante e mais o deputado que antecedeu diz que nós temos algum tipo de preconceito etorgeriza repulsa as pessoas pobres as pessoas moradoras de favela ao contrário nós apenas não glamourizamos a favela a favela é eminentemente composta por pessoas de bem trabalhadores pessoas brancas pessoas negras pessoas oriundas do êxodo rural não sei se sabem o que é isso mas o êxodo rural o fenômeno da década de 90 de pessoas que vinham tentar a sorte no sudeste quebravam a cara aqui e formaram favelas eminentemente brancas no Rio de Janeiro ou seja essa turma eles nos acusam do que verdadeiramente são porque deputado Paul Bell há uma comissão nessa casa presidida há muito tempo pelo pessoal que vem aparelhando inclusive essa comissão uns carguinhos eles gostam muito disso inclusive foi o partido precursor da rachadinha na assembleia com a deputada Janira ou eu estou mentindo se eu estou mentindo vem aqui tem uma hombridade de vir aqui e desmentir o que eu estou falando ora então deputado Paul Bell esse partido esse partido é a parte do Rodrigo ah meu Deus do céu meu Deus do céu presidente 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 com excelência não leu o regimento nominalmente não falei venha com excelência então na sua oportunidade vai ter deputado Paul Bell está encerrando a comissão que eu me refiro prevaricou porque não foi uma ou duas ou três vezes não foram dezenas milhares de vezes e aí eu não estou falando nenhuma falácia não vídeos com mulheres sendo espancadas por traficantes de drogas traficantes fazendo ali o tribunal do tráfico e arrancando o cabelo dessas mulheres com faca e eu nunca vi nenhum procedimento da comissão de direitos humanos presidida pelo pessoal há uma eternidade nunca abriu nenhum procedimento nenhuma investigação sobre a dignidade dessas mulheres o prazo regimental de vossa excelência já encerrou eu vou cortar o som do vosso microfone está cortado o som do deputado Amorim está cortado o som do deputado Amorim vamos respeitar os deputados em plenário seguindo as regras regimentais para concluir a palavra deputado Felipe Polbel vamos respeitar o regimento deputado Amorim deputado Flávio Serafine vossas excelências estão desrespeitando o regimento interno a presidência se vossas excelências não se comportarem como deputados nesta casa tomarás devidas providências deputado Yuri por gentileza vossa excelência respeito o parlamento para concluir a palavra deputado Felipe Polbel presidente estou me sentindo no ringue de MMA porque está muita gente brava aqui só brabo nem tamanho tem é brabo nem tamanho tem mas agora aqui Rodrigo Amorim queria que você tivesse para ouvir aqui a finalização eu fico vendo a hipocrisia de vocês eu estou diante de professores não é isso? e eu não vi o professor que se sentiu ofendido porque apareceu no meu vídeo defender a classe dos professores quando foi atacado por uma MC essa MC que faz apologia às drogas a MC que faz sexo explícito em cima do palco olha só a palavra está comigo ele não tem educação que professor é sem educação? isso é um professor sem educação o senhor é um professor sem educação vai ler o regimento não te dê parte? não te dê parte professor sem educação se vossas excelências não se comportarem eu vou cortar o som dos deputados deputado Felipe Poubel por favor mantenha a sua tranquilidade para concluir por gentileza e deputado professor José Mar vossa excelência não está com a palavra para concluir vossa excelência não está com a palavra para concluir Felipe Poubel presidente se é um regimento ele tem que levar a risco o regimento não dê parte não dê parte o som do microfone de aparte já está cortado está ali perrando em uma gazela presidente pelo amor de Deus eu quero falar eu quero terminar minha fala eu não consigo não consigo ele não concedeu o aparte a vossa excelência então o som está cortado presidente isso foge até o nosso raciocínio essa é a prática falta um minuto para vossa excelência da esquerda e principalmente desse partido do PSOL é a mesma coisa Rodrigo de discutir com o pombo é a mesma coisa que discutir com o pombo eles vão derrubar todas as peças do tabuleiro e vão sair cagando vitória por aí muito obrigado presidente não havendo mais quem queira discutir o presente projeto recebeu três emendas retorna às comissões temáticas há sobre a mesa pedido de inclusão na pauta do projeto de lei 600A de 2019 de autoria da nobre deputada Lucinha em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado pela ordem do deputado Flávio Serafini conforme combinado senhora presidente eu sou um professor eu sou alguém que tem uma trajetória pública transparente conhecida presidi durante quatro anos aqui a comissão de educação nesse estado que paga os salários mais baixos do Brasil a todos os professores um desses deputados que estava aqui fazendo provocação ele teve uma perda de 100 mil votos mesmo sendo um dos deputados que tinha mais cargos fantasmas no Ceperj então ele tem uma estratégia de tentar se reaproximar do eleitorado da extrema direita e para isso ele fica nos atacando o problema é que ele não nos ataca só ideologicamente porque isso faz parte do debate a gente está aqui para isso para fazer o debate político ele inventa mentiras ele tenta nos associar a redes criminosas esse deputado ele responde a processos na justiça de antes dele ser deputado foi funcionário fantasma acumulou cargo legalmente desde que ele virou deputado ele continua respondendo um monte de processos porque agora como deputado participa desses esquemas e ele tenta nos puxar para essa lama o outro deputado sempre enfesado sempre agressivo é dono de um inferninho de uma boate que funcionava clandestinamente durante o período da pandemia é só botar na internet inclusive aconteceu um estupro na boate dele durante o período da pandemia são fatos públicos e vem para cá falar que nós somos uma bancada da droga o cara tem uma casa onde ele vende droga, álcool ele vende álcool ele tem um estabelecimento para vender álcool para as pessoas vem dizer que eu defendo droga não sou dono nunca fui não me associo a nenhuma rede de nada disso então isso é um desrespeito é um baixo nível é ficar nos puxando para a lama tem quantos deputados aqui nessa casa que são pastores que trabalham com ressocialização de pessoas que assaltaram de pessoas que traficaram até de pessoas que mataram quantos pastores aqui dessa casa fazem isso aí eles pegam uma foto de um dia que o Marcelo Freixo que já está no segundo partido depois que ele saiu do pessoal para nos atacar o Marcelo Freixo foi numa ONG que também trabalha com ressocialização como muitas igrejas num evento do governo do estado da época para acusar de que tem estava uma foto ao lado de traficantes é desonesto intelectualmente por que que não fala que eram ex-traficantes que tinham cumprido pena e estavam trabalhando numa ONG porque é desonesto intelectualmente aí o outro vem aqui e fala o ministro da justiça entrou no complexo da Maré entrou tem que entrar como tem que entrar professor como tem que entrar médico como tem que entrar carteiro como tem que entrar o governador é só colocar na internet o governador entrou na Rocinha o governador entrou no complexo do Alemão quem não se lembra o complexo do Alemão era até pouco tempo atrás o recordista das duas maiores chacinas que tinham acontecido nesse estado o governador Cláudio Castro entrou lá que eu saiba também não entrou trocando tiro não eu pergunto pra ele vem aqui e fala aliás na Maré que é o objeto aqui que eles puxaram pra discussão o secretário de saúde doutor Luizinho entrou lá no passado sem força de segurança entrou lá sabe pra quê? pra inaugurar um equipamento na área da saúde todo mundo sabe que uma autoridade pública quando entra desarmada numa favela pra inaugurar um equipamento geralmente isso acontece acontece com o governador e eu não vou ser aqui leviano de dizer que o governador pra entrar na Rocinha e no Alemão teve que fechar com tráfico porque eu não sou leviano como esses deputados que vieram aqui eu não vou falar que o secretário de saúde que pelo que dizem é o pré-candidato do governador a prefeito da cidade do Rio de Janeiro eu não vou dizer porque ele entrou numa favela pra fazer o trabalho dele tava fechado com o tráfico da Maré então é tudo de uma leviandade de uma desonestidade intelectual que eu falo pra você que tá nos assistindo na TV Alerj eles fazem esses vídeos pra botar na rede deles especialmente esse deputado que perdeu 100 mil votos ele tá muito desesperado tentando se reconectar com o eleitorado de direita ideológico ele só teve esse voto da máquina dos cargos fantasmas do peso que ele tem no governo mas você coloca o nome deles e coloca do lado palavras-chave funcionário fantasma vocês vão ver como ele aparece em escândalos antes e depois de ser deputado façam essa pesquisa que realmente esse baixo nível aqui todo dia fica cansativo mas a gente também não pode ficar sendo usado de escada o deputado vem e ataca a gente e depois bota nas redes agora presidenta sabe o que eles estão fazendo? eles estão atacando a gente com essas mentiras com essas falsas afirmações aí filmam a gente aí filmam a gente aí botam na página deles que atacaram a gente e a gente não respondeu por que eles fazem isso? para que a gente responda aí a gente responde eles vêm aqui filmam e colocam só a resposta deles negam a parte aí começam a chamar de chorão de não sei o que né para que que faz isso? é um baixo nível é uma coisa horrível então você que nos assiste na TV Alerta eu vou concluir presidente obrigado por me dar isso pela ordem eu quero dizer que é lamentável sabe o que a gente respondeu porque eles estão colocando vídeos fazendo essas acusações contra a gente dizendo que a gente não responde aí a gente responde eles fazem isso olha com um governo que tem um vice-líder como esse que puxa esse assunto que aí ele fica instigando o outro de que a a a a ministra do turismo está envolvida com a milícia todo mundo sabe que no ato que ela estava lá o governador também estava eles não responderam eu pergunto para o vice-líder do governo responda a mim o que você me fala do vice-governador também está lá no palanque com as mesmas lideranças que você está acusando aqui que eram lideranças de milícia me responde vice-líder do governo com vice-líder de um governo desse o governo não precisa de oposição o cara só cria problema só traz esse tipo de situação é professor deputado professor José Mar é o que o deputado Júlio Rocha ele já havia pedido pela ordem enquanto estava na palavra com a palavra o deputado Felipe Poubel presidente boa tarde serei muito breve sou deputado de primeiro mandato estou aprendendo estou lendo o regimento e aprendendo um pouquinho nós tivemos uma pauta tão importante aqui para a gente discutir debater não importa para mim quem começou quem terminou eu acho que a maior o maior erro que nós estamos cometendo aqui é o desrespeito à mulher a presidente pediu a gente pode debater o assunto finalizar depois o microfone está aqui pronto para a gente debater responder eu estou esperando pacientemente está nós três nós quatro aqui estamos aqui eu acho que se a gente fizer a pauta andar depois o microfone fica à vontade para a gente poder discutir só peço por gentileza senão ele vem e fala o outro vem e fala o projeto de grande importância nós mesmos só demos os parabéns mas não discutimos e está passando batido a presidente fez uma fala no início aqui pedindo encarecidamente para a gente fazer a pauta andar e a gente acaba que inconscientemente estamos desrespeitando a mulher então vamos tentar fazer essa pauta andar sem criar mecanismos para a gente discutir porque a gente fala que vai discutir o projeto dá os parabéns e ataca lá aí o outro vai discutir o projeto parabéns e ataca aqui e a pauta mesmo não anda é só isso que eu estou pedindo encarecidamente está bom presidente obrigado deputado Júlio pela ordem deputado professor José Mar presidenta obrigado aí pela oportunidade eu quero dizer o seguinte eu não em nenhum momento desrespeitei o regimento eu no contraditório essa casa é uma casa de debate eu pedi uma parte ao deputado o deputado começou a usar palavras sei lá de onde que ele usa aquilo ali qual é o português que ele fala começou a acusar e rosnar aqui nessa casa e eu não tenho medo de rosnar não tenho medo se eu fosse tivesse medo de alguém eu não seria deputado não teria sido vereador de São Gonçalo não chegaria a essa casa com a representatividade que cheguei então ninguém vai me intimidar quando eu pedi uma parte o deputado fez tudo isso e no final a senhora é que concedeu que negou a orientação de a parte então quando eu pedi uma parte aqui eu queria deixar isso muito claro eu tenho o direito ao contraditório e o deputado tem o direito também de negar mas ele tem que ter a altivez a personalidade que é o que falta tanto é que não está aqui para continuar a discussão os dois já foram embora daqui a pouco eles aparecem aí de novo porque a assessoria orienta eles a vir aqui não fizeram vieram fazer o debate e quero dizer também o seguinte eu sou professor há 24 anos e nesses 24 anos que eu sou professor sempre estive aberto a qualquer forma de debate a qualquer forma de discussão mas nós não estamos abertos a calúnia a difamação e a debate de baixo nível quando nós começamos aqui o debate sobre a discriminação das mulheres começou um debate através de um dos deputados a usar e fazer acusações genéricas à esquerda nós temos a disposição a fazer o debate ideológico o debate ideológico é sempre muito bom é muito salutar fizemos aqui vários debates deputado Júlio Rocha inclusive com o deputado Fred Pacheco com a deputada Andia Melal com o deputado Ottoni de Paula Pai em alto nível agora acusação moral ela não pode ser dita ela não pode ser feita porque senão a gente perde a principal capacidade que aqui no parlamento que é de fazer debate com qualidade e quero dizer mais é uma visão meramente seletiva seletiva o que os dois fizeram aqui pegam fatos recortam a luz de uma realidade e não fazem um debate real quando citam aqui o caso da favela eu reafirmo tem uma visão preconceituosa contra os trabalhadores e trabalhadoras de favela de comunidade ali tem pessoas que saem para trabalhar inclusive o projeto de vossa excelência deputada Célia Jordão é um projeto que vai atingir inclusive os postos de saúde que existem dentro da maré dentro da favela do feijão em São Gonçalo dentro das comunidades onde tem equipamentos do estado isso os deputados aqui não fizeram e não falaram sabe por que não falam deputada porque exatamente não querem discutir a questão da violência contra a mulher não querem discutir a questão da discriminação contra a mulher querem apenas fazer bravata para ir para a internet fazer bravatice e fazer palanque eleitoral eu acho que a gente tem muita responsabilidade com o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro hoje está um caos nós temos a educação com o salário mais baixo que existe temos a violência atingindo em fatores crescentes temos alagamentos enchentes assolando o nosso estado e dois deputados aqui que se acham os valentões eu não tenho medo de valentão a bancada do pessoal não tem medo de valentão porque se assim fôssemos nós não seríamos deputados e não falaríamos o que falamos quero agradecer a benevolência de vossa excelência e obrigado pela concessão não havendo mais projetos na ordem do dia passa-se ao expediente final e como esta presidência também tem um outro compromisso convido o deputado Yuri para assumir aqui a presidência dos trabalhos porque estão inscritos os deputados Luiz Paulo Márcio Balberto Júlio Rocha professor José Marri Flávio Serafini para usar da palavra no expediente final já agradeço sendo os deputados e deputadas que se manifestaram favoravelmente ao projeto de minha autoria sem sombra de dúvidas como a manifestação de todos é um projeto verdadeiramente importante no nosso estado do Rio de Janeiro porque ano passado quando eu propus a lei que fala do Março Violeta que é a lei que trata do combate à violência a discriminação da mulher no mercado de trabalho é porque caminhei por várias secretarias de estado em busca de programas de diagnósticos que nos dessem uma visão melhor desse problema enfrentado pela mulher e nada encontrei então de fato esse projeto ele vem de encontro a uma necessidade real das mulheres que enfrentam esses problemas diuturnamente nos seus postos de trabalho conversa diretamente com aquilo que foi a fala em cadeia nacional da ministra da mulher Cida Gonçalves igualmente a matéria que saiu no Jornal Nacional e eu só tenho a agradecer a contribuição daqueles que fizeram também emendas na intenção de melhorar o projeto de lei só lamento o ocorrido hoje também aqui por conta do destempero dos deputados homens e dizer que fico muito feliz que nós mulheres e aí é uma provocação para vocês resolvemos as nossas diferenças através de diálogo de palavras sábias e não deixando a testosterona subir ao cérebro então com isso eu me despeço aqui da presidência agradecendo também a compreensão do deputado Rodrigo Bacelar que assim decidiu pela presidência nesse mês de março das parlamentares mulheres uma boa tarde a todos e a todas convoco o primeiro orador escrito o deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo não se encontra segundo orador escrito deputado Márcio Gualberto também não está presente convido o terceiro orador escrito esse sim pacientemente presente deputado Júlio Rocha vossa excelência dispõe de 10 minutos Boa tarde Presidente Uri boa tarde Presidente Célia Jordão parabenizar pelo excelente trabalho que a senhora conduziu hoje aqui nessa casa hoje eu subi nesse plenário aqui para pedir ajuda da esquerda isso mesmo ajuda nossos companheiros aqui da esquerda contra a caixinha do Itamaraty eu como presidente da comissão de turismo Marcelo Freixo como presidente da Ibratur a Daniela do Vaguinho como ministra do turismo tudo nosso estado tem para avançar nosso estado é responsável por 27% dos turistas internacionais estive semana passada em Berlim para divulgar nosso estado a gente vem trabalhando firmemente junto com nosso amigo secretário de turismo Gustavo Tutuca e agora o presidente Lula resolve cobrar visto de entrada de pessoas dos Estados Unidos Japão Canadá e Austrália eu considero isso um retrocesso um retrocesso o turismo é responsável por 10% do nosso PIB mundial a cada 5 novos empregos um vem do turismo a gente trabalha a gente está no momento do nosso estado decolar e a desculpa do nosso presidente é que no decreto que o Bolsonaro baixou em 2019 não existiu avanços não existiu demandas mas ele tem que entender que nós viemos de um momento pandêmico 2019 2020 2021 foram momentos que ficamos praticamente em casa ficamos em isolamento social muitas pessoas não viajaram essa questão do visto não foi divulgada massivamente em outros países então não estou aqui com guerra de direita com guerra de esquerda eu estou aqui pelo nosso Rio de Janeiro para a gente pensar em conjunto então que ele mantenha o decreto 9.731 para que a gente possa continuar com o crescimento do turismo no nosso estado do Rio de Janeiro porque muitas pessoas falam que o turismo é a pedra preciosa do nosso estado mas na hora da gente desenvolver na hora da gente trabalhar realmente arregaçar as mangas vem uma decisão dessa e acaba com nossos planos não adianta a gente trabalhar 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 e no final uma pessoa sem estudo nenhum pegar e fazer assim com decreto e rasgar na nossa cara e afundar cada vez mais o turismo do nosso estado em 1988 existiu uma lei de reciprocidade que a gente atenderia os países das mesmas formas que eles nos atenderiam os países que não nos cobrariam visto nós não cobraríamos também só que hoje os Estados Unidos não precisam do nosso dinheiro não essa é a verdade quem precisa do dinheiro deles somos nós e isso é verdadeiramente uma caixinha que o Itamaraty está querendo arrecadar dinheiro então vamos pensar nas pessoas vamos pensar que o turismo começa numa feira e termina no vendedor de mate em Copacabana obrigado gente muito obrigado deputado Júlio Rocha convido o próximo orador escrito meu querido amigo professor Josemar vossa excelência dispõe de 10 minutos boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj quero parabenizar você Yuri pela presidência dessa sessão é um companheiro de luta bastante aguerrido na qual tenho orgulho de caminhar ao seu lado antes de falar dos assuntos que nós porventura já estávamos organizados para falar eu venho mais uma vez a essa tribuna já dei o esclarecimento necessário ali embaixo sobre o que aconteceu mas quero dizer que eu não me intimido com acusações e bravatices teve deputado aqui chamando o outro de frouxo aí brincou comigo ali fez uma questão de taxa não tem problema eu acho que nós não estamos num colégio ou num lugar onde alguém tem que intimidar o outro eu não tenho medo disso porque se tiver intimidação eu vou tratar das vias legais e vou chamar do que é aqui não tem intimidação de parlamentar sobre parlamentar aqui existe debate de ideias ninguém vai ganhar porque é mais forte ninguém vai ganhar porque grita mais isso não existe isso existe no fascismo que acho que é o que os dois colegas estavam aqui defendendo da nossa parte não nós vamos fazer o debate democrático e político e digo mais os dois colegas são preconceituosos contra as pessoas das periferias porque falaram e reafirmaram que quem um agente público que vai dentro de uma comunidade de favela insinuando que dentro da favela as pessoas são bandidas eu acho que muitos deles eles deveriam refletir que a maior parte dos bandidos desse estado não estão nas favelas e nas comunidades está lá está lá no Palácio Laranjeiras é lá que a gente tem que fazer uma forte investigação agora entrando nos assuntos que nós temos que entrar é a questão do Enem hoje teve um ato dos estudantes organizado pelos estudantes organizado pela UBS e por diversos movimentos sociais da qual destaco os juntos que organizaram a revogação do novo Enem a revogação do novo Enem é uma necessidade que nós que atuamos nos movimentos sociais queremos porque o novo Enem que foi produzido gestado no governo de Bolsonaro que tem como a sua como no seu gene antiga BNCC ele retira a criticidade do ensino basta ver que aulas de sociologia de filosofia perdem a capacidade no seu novo ensino médio e não é apenas a nomenclatura do ensino de sociologia e de filosofia é a capacidade de nós não podermos mais discutir a questão racial que está lá no primeiro ano eu que sou professor e sou professor mesmo dou aula dei aula a minha vida toda nos meus 24 anos para a gente ter levar os nossos alunos a se desenvolver e não para fazer o que muitos fazem que é tentar criminalizar aqueles alunos da periferia eu dei aula em vários lugares dei aula em Magé dei aula em Itaboraí dei aula em São Gonçalo dei aula em Niterói dei aula aqui na capital dei aula em Nova Iguaçu e todos os lugares que eu dei aula e diversas dessas comunidades é para fazer as pessoas elevarem a sua autoestima quando dois deputados vêm aqui e falam criminalizando igualando a favela a criminalidade esses dois deputados fazem um desserviço à sociedade carioca e fluminense mas voltando ao discurso do Enem eu quero deixar bem claro que nós estamos exigindo a revogação do novo Enem que é uma das marcas do governo Bolsonaro que a gente precisa que o governo Lula precisa rever segundo aspecto que me traz essa tribuna é para falar mais uma vez do nosso projeto que tem em relação a situações análogas à escravidão no estado do Rio de Janeiro eu quero dizer desse projeto porque esse projeto a gente tem feito discussões já fomos chamados para alguns seminários inclusive ontem nobre presidente Yuri eu falei aqui nessa tribuna e o príncipe deputado federal príncipe de Orleães Bragança ele veio entrou em contradição pegou inclusive o meu vídeo para colocar na rede social dele dizendo que a esquerda estava fazendo bravatice e outras coisas mas não é bravatice não ele defende trabalho escravo e eu reafirmo príncipe escravagista é isso que eu vou chamá-lo aqui não tem outro termo para colocar na boca desse desse cidadão e quero dizer mais ainda dizem lá os apoiadores deles vão dizer que a família real não era escravagista essa coisa toda eu não sei eu acho que se a gente for olhar bem a história Yuri nós vamos ver que os 356 anos de escravidão que nós tivemos foi a família real que se aproveitou que estimulou o tráfico negreiro foi a família real que inclusive apoiou a escravidão nesse período todo e se alimentou da escravidão então se alguém aqui tem que fazer a retratação tem que ser ele e a família dele contra sobre o nosso povo tem que pedir fazer uma autocrítica dos 356 anos de espoliação de escravidão do povo negro desse país então ao deputado reafirmo reafirmo o meu repúdio ao deputado federal príncipe Orleão de Bragança tá e concluindo quero agradecer aqui a oportunidade dizer que estaremos juntos nessa empreitada muito obrigado presidente eu que agradeço nobre companheiro deputado José Marci me permite fazer uso da palavra rapidamente aqui da presidência quero valorizar a aula que vossa excelência deu e lembrar que aqui vários fatos históricos foram contados fora de cronologia isso demonstra o desconhecimento sobre a história do Brasil o desconhecimento sobre a história do nosso povo a gente vive hoje uma urgência nas cidades com a crise urbana que é fruto sim de um êxodo rural de tantas outras complexidades desigualdades sociais que aconteceram principalmente na década de 70 e 80 mas alguns aqui não conhecem a nossa história e com certeza também por isso não conhecem a história da escravidão e é muito contraditório a gente ver um deputado federal monarquista essa contradição não é nossa essa contradição é dele exato exato é uma contradição que conclua não concluindo é uma grande contradição um deputado monarquista e a gente mas o parlamento ele é o espaço da pluralidade então ele é o espaço das diversas dos diversos pensamentos uma coisa que a democracia tem é a capacidade dela mesma de ser questionada até por aqueles que são antidemocráticos o que nós não podemos aceitar é intimidação é gente achando que vai ganhar no grito que vai ganhar na força coisa que nós não vamos aceitar nós não vamos aceitar de nenhuma forma estou solidário a ti em relação a qualquer tipo de coisa nós também aqui fomos praticamente e o mais engraçado desse debate todo é que falam que a gente não responde mas quando a gente esteve aqui para responder os deputados pegaram e foram embora eu acho que é muito ruim é muito feio para a política do estado do Rio de Janeiro para onde nós estamos nós somos 70 deputados estaduais ter deputado aqui bravejando porque acho que é mais fortão vai me intimidar porque eu tenho menos de 70 quilos não vai não vai porque eu cheguei a essa casa vim de São Gonçalo já enfrentei muita dificuldade na vida para chegar aqui porque o cara acho que é fortão vai me intimidar ou seja mas é isso o bolsonarismo o fascismo é isso é muita massa corporal para pouca massa cerebral é isso só para eu corrigir já que eu não posso cometer uma uma gafe da ciência política existem monarquias parlamentaristas claro mas não é a filosofia política defendida pela maioria dos monarquistas brasileiros inclusive o deputado que vossa excelência citou sendo assim respeito ao povo fluminense declaro encerrada não havendo mais oradão escrito a presidência encerra essa sessão uma boa noite a todos e todas que nos assistem que nos assiste